Para promover a transparência do trabalho legislativo, as sessões realizadas nos plenários das câmaras municipais contam com a ajuda e agilidade do painel eletrônico. A Casa das Leis de Jundiaí faz uso desta ferramenta, mas conta com um diferencial, já que o painel eletrônico utilizado nas sessões foi desenvolvido pelos próprios servidores. A ideia de ter um sistema próprio nosso aqui foi em objetivo de diminuir custos, da gente ter uma coisa mais barata e ter liberdade na condução do processo, de desenvolver coisas próprias sem ter que toda hora que a gente precisasse de alguma solução, ter que orçar isso e desenvolver externamente na casa. E aí fomos à luta com a cara e com a coragem para que desse certo e deu certo. A gente fez isso em 2011, juntamos toda a equipe, cada um fez uma parte no projeto, no processo todo, e as coisas aconteceram de maneira bem satisfatória para todo mundo. O servidor Evaldo destaca ainda sobre a otimização de recursos que o desenvolvimento do sistema proporcionou. Nós mesmos funcionários administramos todo o painel, se precisa comprar algum componente novo, substituir, que até agora não foi necessário, o painel já funciona há praticamente sete anos, sem nenhum tipo de manutenção. Outro recurso desempenhado por essa ferramenta é o registro de informações das sessões. O painel tem uma ata eletrônica que ele grava passo a passo de tudo o que acontece, os tempos, a votação de cada vereador, tudo isso gera um relatório final que auxilia o pessoal a poder montar a outra ata, até que é feita, as duas atas são comparadas a ata manual com a ata eletrônica. A ideia de ter desenvolvido um sistema interno fez com que a Câmara de Jundiaí fosse uma referência para outras casas legislativas. Já recebemos visitas de diversas câmaras de várias regiões do Brasil, inclusive já tivemos a visita aqui do pessoal do Senado, do grupo do Interleges, que é um grupo que coordena vários desenvolvimentos de aplicativos do Senado, e eles vieram e passaram dois dias aqui com a gente só estudando como que era o funcionamento do nosso painel, para espalhar isso para outras câmaras municipais. O uso do painel eletrônico torna as votações mais interativas. Não deixe de participar das sessões que acontecem todas as terças-feiras, a partir das 18h, no plenário da Câmara Municipal.